E a máxima essa tarde não passou dos 26 graus. A chuva deve continuar amanhã. Então vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O domingo promete ser mais um dia de temperaturas amenas aqui em São Paulo. No sul do Brasil as chuvas diminuem, mas agora uma massa de ar seco polar avança. Por isso fica bem fresquinho. A máxima fica em torno dos 22 graus em Curitiba e dos 27 em Florianópolis e em Porto Alegre. No Nordeste a praia vai ser um ótimo programa nesse domingo, já que o calor continua e se chover será de forma rápida, só para refrescar. A máxima vai aos 31 graus em Maceió e em Fortaleza. Aqui em São Paulo o sol ainda parece tímido e as chuvas atingem praticamente todas as regiões paulistas. No centro-oeste a máxima vai aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. No litoral as temperaturas caem consideravelmente e a máxima não passa dos 24 graus. Na Grande São Paulo o dia também será bem fresquinho e não dá para descartar os temporais. Amanhã mínima de 18 e máxima de 25 graus. Na segunda-feira as temperaturas ficam em torno dos 26 e sobem para 27 graus na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo.